e fala meu povo e no vídeo de hoje você vai abrindo aqui o vídeo a gente vai abrindo o vídeo aí para vocês para vocês conhecer aqui o centro da cidade e ver essa paisagem maravilhosa e hoje é um dia excelente aqui nessa belíssima cidade vou falar para vocês aqui o carnaval hoje tá bonito e eu vou levar vocês lá a partir de agora vamos embora meu povo para vocês verem aqui o centro da cidade o Pedro e hoje será que hoje tem será que hoje tem aquele carnaval Pedro meu povo vou falar para vocês que nesse exato momento aqui você quando a gente descer aqui mais aqui o esse essa ponte aqui vocês vão ver o mar de gente que se encontra lá dentro então quer dizer as coisas lá tá bonito o carnaval lá tá bacana então vocês vão ver as atrações que se encontra hoje aqui no marco zero do Recife e vamos comigo meu povo lembrando a vocês que hoje é um dia excelente eu já fiz vídeo hoje aí na eladeira de Olinda lembrando a vocês que eu fiz uma live galera mas vou ser sincero com vocês assim eu tava com pouco crédito aí no chip aí quer dizer no instante consumiu a bateria galera foi um já foi dinheiro aí das bênçãos que vocês nos ajuda aí patrocina aí o canal e com isso eu botei aí quinze reais de crédito aí quer dizer o dinheiro é os créditos no instante foi simbora meu povo então a live ficou um pouco ruim mas desde já peço a vocês aí compreensão e desculpa mas é assim mesmo por vocês sabem que o canal não tem renda e as coisas vai como vai começando assim é se formar aos poucos então é que só questão de paciência um dia nossas estrutura vai vai ser uma estrutura belíssima assim boa com uma boa internet comprando bom de internet mas com isso meu povo vamos trabalhar primeiro trabalhar para depois a gente conseguir essas coisas né e aqui é meu povo como vocês deve deve estar vendo aí a concentração de gente tem muita gente já indo lá para o marco zero aqui por cento da cidade já tem bastante gente então diferente do domingo que a gente veio esse domingo aqui eu creio que vai ter a concentração maior de pessoas então e você vai aos poucos vai aí acompanhando para você ver como é que tá junto comigo vamos é ir para os quatro cantos daqui do marco zero do recife para trazer para vocês eu sei que vocês aí tá na já na expectativa aí na sua residência aí no seu no seu sofá hoje não vai ter sempre sempre vai ter vídeo aí para vocês de manhã e de tarde sempre sai vídeo graças a deus enquanto nosso deus nos deu saúde galera vocês vão ter conteúdo diariamente então não se aperreio desde já deixa o like aí curtam compartilhe e se inscreva aí no canal coisa de recife para fortalecer a nossa meta aí e a gente chegar os 10k galera vamos chegar essa meta de bater os 10k em nome de jesus a gente vai bater aí ainda 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 se a gente não bater esse mês de fevereiro que já tá se acabando meu povo mas o mês de até o mês de março a gente bate essa meta aí dos 10k galera já tô vendo que tá pela azulada dos batuques já tem alguma atração cultural ali ó agora vou falar uma coisa para vocês aí viu então aí assistindo aí que tá na sua residência ou em qualquer canto aí em qualquer canto do brasil vou falar uma coisa para vocês carnaval praticamente em recife em olenda praticamente já tá direto agora é assim ó agora claro enquanto não chega o carnaval a data correta do calendário é você vai ver mais movimentação é a partir de que a partir de final de semana sexta sábado domingo aí você vai ver uma concentração maior e pelo jeito é um maracatu pelo jeito da batida ali tá soltando hoje vou dizer uma coisa a vocês hoje tem gente vamos primeiro começar vamos primeiro ali começar pelo marco zero ali dando uma volta lá pra gente ver mais ou menos como é que tá primeiro aqui no marco zero mas como você já escuta aí ó tá animado vamos dar uma olhadinha ali pra ver o que tá se passando né a gente é curioso vamos dar mais um giro ali pra gente ficar bem próximo mesmo vou levar vocês bem próximo da bateria aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.